Para você, qualidade, peixe, volta, picanha, nós aqui que você não pegou o pernil, que é lado aqui na promoção para acabar, o 1599 por 997, onde está o pernil com osso, frigâncio, que não dá lado aqui para acabar, pernil frigâncio, 1599 por 997, onde está o pernil, que é lado aqui para você, frente ao setor do açougue, e o risco de lançar a torção é lá direto no carro, peça onde? Peça no carro. Bora vir? 999 por 797, o pernil do pernil, que é lado, feita no sul.